Também se sentiu muito bem no papel que chegou a desempenhar de Primeira-Ministra em Funções. Foi uma quinzena difícil, devo dizer, mas como em todas as organizações, há sempre um período em que todos têm o direito ao seu descanso e há sempre quem os substitua. E aquilo que espero sempre é cumprir as minhas funções e as tarefas que me cabem com qualidade e com empenho. Vê-se a desempenhar esse cargo não em regime de substituição? Eu julgo que essa conversa já teve o seu tempo no passado mês de agosto. É para mim claríssimo que o presente e o futuro do país e do PS é António Costa. O momento da noite eleitoral e que acabou por ditar um bocadinho a leitura das autárquicas foi o PS ter perdido Lisboa. Acha que o futuro político de Fernando Medina fica comprometido com esta derrota? O Partido Socialista tem muitos quadros que podem desempenhar muitas funções. Entre eles e entre os seus melhores está certamente o Fernando Medina. A política não é um jogo de futebol. O povo avalia em cada momento e faz as suas escolhas e essas escolhas não menorizam todo o trabalho que eu creio que é visível e reconhecido por muitos, mesmo alguns, que agora escolheram mudar o trabalho que foi feito em Lisboa pelo Fernando Medina e todas as capacidades que ele tem. E, portanto, o futuro está à frente dele, certamente. E, portanto, o passado, o futuro está er bibITH tendo a ser e se nao que são consideradas.